Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo, mais um vídeo para ajudar você aí na sua busca tá precisando de caminhão 6x4 traçado, puxar seu 9 eixo aí vamos dar um giro aqui na Carba Trucks concessionária DAF Carba Trucks na verdade é a Carba Semi Novos, né? A parte de Semi Novos da Carba Trucks mas se já puderam ver que pode confiar que é uma concessionária, tá? então pode vir em qualquer parte do país começando aqui sem enrolação, já se inscreve no canal, dá aquele like pacote LC nesse FH 540 em 2020 esse caminhão para 715 mil para quem não sabe a diferença do pacote LC, vai ser um vídeo no canal mostrando a diferença, tá? aqui, esse DAF acabou de chegar, mas o telefone do Eduardo vai estar na tela aí chegou há pouco tempo e não tem o preço dele então, caso tenha interesse nesse caminhão chama o Eduardo aí, pergunta para ele que ele vai falar o preço, tá? esse branco aqui 2018 aqui tem esse Scania R440 isso aqui na suspensão de mola para 345 mil ano 2013 aqui, esse DAF XF 105 esse também traçadinho esse é 460, tá? para 365 mil ano 2016 todo na mola um caminhão muito bom aqui 6x2 Scania coisa linda, hein? aqui temos um DAF semi-novo ano 2021 esse caminhão para 745 mil, tá? traçadinho também poucos KMs rodados aí 74 mil quilômetros se não me engano bem novinho aqui temos mais um FH 540 em 2020 também só que sem o pacote LC 200 e pouquinho mil quilômetros aquele primeiro que eu mostrei para vocês está com 400 e pouco mil quilômetros esse aqui está com 200 e pouquinho esse aqui para 695 mil em 2020 muda um pouquinho o valor por causa do pacote LC, tá, pessoal? e vamos dar um giro aqui vamos mostrar lá mais duas opções que tem por lá aqui uma opção de FH 540 também com pacote LC porém esse aqui é o bug pesado, tá? é em 2016 esse para 460 mil todos os caminhões estão aqui na Caio Bacemi Novos em Campo Grande Mato Grosso do Sul interessou? chama o Eduardo aí e para finalizar 2651 cabine Comfort em 2020 esse para 540 mil caminhão bem novo também vale a pena conferir vale a pena chamar o Eduardo caso tenha interesse beleza? então tá aí pessoal obrigado por acompanhar obrigado por ficar até o final desse vídeo aqui essas são as opções 6x4 para você que precisa puxar um 9-eixo aí entra em contato com o Eduardo chama ele aí fala que veio aqui no Vendatrunk dá aquela força para a gente se você acha que fica mais fácil chamar ele no link que tem na descrição desse vídeo só clicar no link vai cair direto no Whatsapp dele não precisa adicionar Whatsapp nem nada beleza? já deixa o like já se inscreve no canal se você precisar de DAF Zero também é o que eles mais tem aqui 530 o DAF tá fazendo sucesso no mercado hein pessoal caminhão muito bom muito durável muito confortável econômico então quem sabe aí precisa um 6x4 dá uma avaliada no DAF beleza? obrigado por acompanhar pessoal e até a próxima